Música Já se tornou tradicional no meio rural o concurso do pé de soja solteiro. Nesta edição de número 16, a cidade de Laguna Carapã, no sul do estado, recebeu mais de 30 concorrentes que também vieram de outros estados. Eles são pesados, hein? Os donos dão um trabalho para transportá-los até o local da disputa. E tem produtor que já chega assim, faceiro, certo de que esse ano o maior pé de soja do tradicional concurso em Laguna Carapã, no interior de Mato Grosso do Sul, será o dele. Eduardo, agricultor aqui do estado, trouxe um grande, mas nem se arriscou na categoria nacional. Preferiu disputar com os produtores do município mesmo. Tem vários produtores aí que vai trazer e eu, inclusive, eu acho que tem pé de soja maior que o meu. Mas eu optei no municipal. Muitos produtores de Laguna, onde o concurso é realizado há 16 anos, ficaram mais cautelosos em relação à disputa do maior pé de soja solteiro em número de vagens com grãos. É que há três anos, desde que essa turma aí do interior do Mato Grosso descobriu o concurso, só dá a eles. Os prêmios maiores, como essa moto zero quilômetro, vão parar nas mãos de produtores matogrossenses, como o seu Nelson Roque. Campeão em 2010 e com quebra de recorde no mesmo ano, com um pé de 17.799 vagens, ele veio novamente para desbancar os donos da casa, os idealizadores do concurso. Já está com o quarto ano, provavelmente, pelo que eu vi aqui, acho que vai dar Mato Grosso de novo. Segredo, talvez, a gente não pode nem falar, porque a gente tem uns cuidados especiais, né? Segredo é segredo. O maior segredo é a dedicação para fazer uma planta. Como os pés medem mais de dois metros de altura, eles precisam ficar assim, olha só, suspensos. Agora, para chegar a esse estágio aí, foi muito trabalho. Durante todo o ano, os produtores reservam um espaço da propriedade onde cultivam alguns pés de soja. Esses recebem tratamento especial, irrigação, adubação, vigilância dia e noite. Eles são tratados como verdadeiras crianças. Somente desta forma é que se torna possível chegar a pés tão grandes assim. Por meio do cultivo convencional, isso seria praticamente impossível. Além de inviável economicamente para o produtor rural, né? Mas acredite, a técnica adotada nem sempre foi essa não. Lá atrás, quando foram realizadas as primeiras edições do concurso Pé de Soja Solteiro, em Laguna Carapã, do meio da lavoura mesmo, saíam os campeões de produtividade. Na década de 90, quando foi instituído o primeiro concurso do Pé de Soja Solteiro, esse pé era catado no meio da lavoura. Então, escolhia-se o pé que tinha maiores quantidades de vagem e daí o pessoal trazia para concorrer. Quanta coisa mudou nesse que é um dos maiores eventos de destaque anual da produção de soja do Centro-Oeste, com a participação de mais de 30 agricultores de diversas regiões do país. A disputa tem se tornado tão acirrada que agora é preciso um verdadeiro batalhão para fazer a contagem das vagens dos enormes pés. Acadêmicos de cursos da área rural são os encarregados do serviço. Daqui, saiu campeão do concurso, que esse ano atraiu o interesse de produtores do Paraná não só entrar para a disputa, mas de acreditar que é possível se produzir mais e com melhor qualidade. É muito boa essa primeira impressão, eu não imaginava que o pé de soja ficava tão grande assim. Usar mais tecnologia, vendo isso daí, com certeza cada vez mais, produzir mais.